então meu povo tamo de volta com outro vídeo do nosso projeto vampiros e da nossa semana de vampiros e hoje vamos falar sobre um vampiro clássico história antiga história clássica história da boa mesmo essa história ela é originalmente de 1833 e foi retirado desse livro aqui ó o vampiro do john william polidori edição comemorativa de 200 anos lançado pela editora clepsydra e pela editora a etia e a história de hoje se chama o vampiro um capricho escrito pelo autor desconhecido isidor então venha comigo logo depois de ver tudo e aí e aí dando continuidade então ao nosso projeto vampiros e a nossa semana dos vampiros vamos conversar sobre esse conto maravilhoso retirado desse livro espetacular mas primeiro alguns recadinhos outros tentem apoiar financeiramente o ler vicia no perfil apoia-se vai ficar fixado aqui então no primeiro comentário e lá tem vários valores sim sete reais dez reais quinze reais e cada valor você ganha uma recompensa apoiando ler vicia dessa forma vocês garantem com que o canal continue seguindo em frente continue em um trabalho já que é o meu principal trabalho minha principal fonte de renda segundo de tudo que vocês forem comprar pela Amazon comprem pelo meu link também vai estar fixado aí embaixo nos primeiros comentários qualquer coisa desde uma bala até uma televisão compre pelo meu link não muda nada o preço para vocês e no final do mês é uma pequena porcentagem para mim que me ajuda muito terceira quarta coisa eu tenho agora uma lojinha na Shopee ele vai estar embaixo também comprem lá tem livros antigos livros raros livros novos tem tudo quanto é tipo de livro vão lá dar uma olhadinha na nossa lojinha da Shopee quarta coisa a minha lista de presentes da Amazon também tá aí embaixo então vão lá podem dar uma olhadinha e se vocês quiserem mandar presentes por Rubens mandem aí que o Rubens vai ficar super alegre super feliz e vai trazer vídeos aqui para o canal e última coisa o meu livro Domínio das Trevas contos do gótico e do inimaginável já está venda de maneira digital pela Amazon e de maneira física pelo clube de autores voltar aí então primeiro comentário os dois links você pode comprar o e-book na Amazon ou o físico do clube de autores e é um livro que deu muita polêmica mas finalmente agora já está disponível então vão lá comprar ajudar o Rubens e agora vamos para o nosso conto né o conto de hoje então foi retirado desse livro aqui que é um livro de colaboração entre a editora Clepsidra e a editora Etia eu já falei sobre esse livro diversas vezes aqui no canal que é o vampiro do John William Polidori uma edição comemorativa de 200 anos faz parte da coleção imaginário gótico vocês podem ver aqui ó coleção imaginário gótico que é uma coleção maravilhosa inclusive já falei dos volumes anteriores dessa coleção aqui no canal então tudo que eu puder deixar aí nos cards eu vou estar deixando para vocês conferirem inclusive já falei sobre outros contos que estão nesse livro aqui porque além de ter um vampiro que a primeira história vampiresca da literatura inglesa tem outros contos também que vieram derivados de um vampiro do John William Polidori e aqui faltava eu falar então desse bendito conto aqui o vampiro um catapricho do Isidore e interessante porque o autor ele não foi encontrado nada sobre o autor ninguém sabe nada sobre o autor não temos nenhuma é informação sobre o autor é muito legal inclusive eu acho que tem até que uma uma impressão de quando foi publicado pelo Isidore a capa de o vampiro é muito legal a gente é uma edição assim muito bonita tem muito material extra e lá tem os fragmentos do conto que o Lord Byron escreveu que depois vieram então a inspirar o John William Polidori a escrever o seu vampiro aqui temos a tão famosa Vila de Odate onde deu início a noite mais tenebrosa da literatura a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui no canal mas hoje vai falar sobre esse conto que na verdade não é um ponto é quase uma novela porque nessa edição aqui ele tem 65 páginas olha vocês ver é bem grandinho 65 páginas é uma história bem grande e o interessante é que essa história tem um esquema do história dentro da história nós começamos aqui então como grupo de amigos que eles estão assistindo a uma ópera e essa ópera é inspirada no conto do Lord Ruth vem do John William Polidori o vampiro então vamos ter lá o Lord Ruth vem vamos ter o Albrey e tudo mais eles estão assistindo a essa ópera e se eu não me engano dois deles são entusiastas das artes e um deles é um crítico de jornal eles estão assistindo e estão comentando sobre aquela história estão analisando vendo se a história interessante ou não se a ópera tá boa ou não então a gente vai assim umas 5 6 páginas detalhes deste embate intelectual entre eles conversando sobre a ópera sobre a peça e tudo mais e até você começa a pensar que a história não vai para frente porque estão conversando sobre uma obra que você nem ao menos assistiu né que é uma ópera lá da década de 1820 e poucos né mas eles estão assistindo e comentando aí um dos personagens se eu não me engano é o Félix ele se mostra muito interessado por uma moça uma dama da alta sociedade muito bonita um pouco pálida mas que essa moça essa dama ela não demonstra muito interesse por ele e lá eles estão então o salão de ópera ela tá lá no seu eu não sei como que chama aquilo gente mas aquele lugar onde a pessoa assiste a ópera do do camarote assim está lá nesse camarote e o nosso personagem protagonista o Félix percebe que se aproxima dela um cara muito pálido muito muito pálido cadavericamente pálido com dedos longos e um cara de unhas pontiagudas e um olhar meio esbranquiçado meio morto e ele fica triste por aquilo porque ele vê que a moça a jovem fidalga né ela é filha de alguém é nobre ela mostra interesse por esse cara pálido e ele Félix que gosta tanto dela mas não tem coragem de ir cortejá-la ele vê que ele não tem chance nenhuma já junta a questão dele não ter chances porque ele não tem é coragem para poder cortejá-la e segundo porque ele vê que essa moça está extremamente interessada nesse estranho padre então o rapaz o Félix se entrega numa depressão fica muito deprimido muito triste já não vai mais as peças teatrais e as óperas junto com os amigos dele já não vai mais as bebedeiras e noites nas tavernas e em bailes junto com os amigos dele ele simplesmente se isolou na própria casa então passam se alguns eu acho que uns dois meses mais ou menos e o Félix ressurge e chega para os amigos dele fala eu descobri toda a verdade e essa verdade me destrói essa verdade me entristece muito tomem aqui leiam a verdade pois eu vou acabar com a minha vida e ele se retira e os amigos dele ficam consternados que o que está acontecendo eles pegam então um bolo de papéis que o Félix atirou para eles eles começam a ler então que o Félix escreveu ali e primeiramente a princípio você pensa que é uma narrativa já que o Félix ele era entusiasta das artes tanto é que os próprios amigos dele mesmo falam que ele é um poeta muito talentoso que ele tem uma visão literária muito boa e tá escrito então o vampiro uma visão é o título desse rascunho que o Félix entregou para eles eles começam a ler aquela história e a princípio para eles parece uma história ficcional que o Félix se dedicou durante esses meses de isolamento e depressão a escrever eles começam a ler essa história e a história vai contar sobre duas irmãs que são apaixonadas pelo mesmo homem o mesmo Conde Conde Edgar só que apenas a mais velha é prometida a casar-se com o Conde Edgar a mais a mais velha tem título de Viscondessa ou seja ela tem um título a altura do Conde a mais nova por ter acabado de completar 17 anos ainda não tem nenhum título a mais velha com 25 por aí já tem um título então ela está a altura de se casar com o Conde Edgar que mora no castelo gigantesco tem os pais dele lá o pai somente se eu não me engano não tem a mãe e ele é um Conde com muitas terras muitos títulos e a família dele se eu não me engano é os McArden McArden eu esqueci a família dele é muito bem vista na região é uma família muito rica é uma família que McAlfin é uma família que que proporciona muitos empregos para o pessoal ali e tem as suas terras e o seu castelo gigantesco gótico para poder se ostentar e a família da moça mais velha que eu esqueci o nome dela gente eu li esse conto ontem a mais nova se chama Lidy a mais velha se chama Ellen a família da Ellen eu queria se lembrar o nome da família deles Edgar McAlfin é o nome da família do Conde Conde McAlfin e a família da Lidy eles têm um nome também só que não será importante aqui afinal ela vai se casar com um Conde de nome né de renome e a Ellen a filha mais velha embora prometida para esse Conde com muitas muitas posses muitas coisas boas ela não dá importância para ele ela visivelmente despreza ele não gosta dele não não dá atenção aos cortejos dele e nesse inteirinho a Lidy a filha mais nova 17 anos acabou de se desabrochar e uma jovem mulher bonita ela começa a se interessar pelo Conde Edgar e o Conde Edgar por ela também e acontece então esse triângulo amoroso improvável aí pois o Conde Edgar começa a se engraçar com a jovem Lidy Lidy de formas até mesmo escabrosas para a época já que a jovem Lidy não é prometida nem nada não é moça para ele e mesmo assim ele se engraça com ela tem romances com ela coisas proibidas para a época e a a jovem Lidy fica apaixonada extremamente apaixonada por ele até que a Ellen a mais velha descobre isso e ao descobrir isso ela fica possessa fica com raiva mas ele é prometido a mim como você teve coragem de seduzi-lo com a sua juventude de encantá-lo e fazer tais coisas então a mais velha a Ellen que é sempre descrita como lindíssima muito mais bonita que a jovem Lidy usa de todo o seu poder de encanto de de charme de beleza para poder reconquistar a atenção do Conde Edgar e a história vai seguindo em frente a partir daí quando a gente descobre que o Conde Edgar ao nascer ele meio que foi amaldiçoado porque a mãe dele não conseguia dar filhos todos os filhos nasciam moribundo natimorto todos os filhos nasciam natimortos então essa mãe desse Conde Edgar acaba fazendo um ritual com as trevas para poder dar um herdeiro para o seu marido e ela fazendo esse ritual ela consegue conceber o Conde Edgar com vida e de saúde e ela acaba falecendo a gente tem essa história aqui uma velha bruxa chamada Úrsula uma senhora muito idosa aquele aquele estereótipo de bruxa velha do mato sabe idosa cabelos brancos muitas verrugas e essa velha bruxa avisa para ela o que você fez vai ser impagável vai se estender por gerações e a história vai história vem Conde Edgar é morto e para piorar a jovem Lidy fica inconformada com aquilo não ele era meu amor não pode não pode e ela recorre a velha bruxa Úrsula bruxa Úrsula eu preciso falar com ele use seus poderes satânicos seus poderes das trevas para trazê-lo de volta a mim porque eu preciso ter ele para mim novamente e a velha Úrsula com muito muito assim temerosa ela acaba fazendo os rituais lá nas catacumbas do castelo onde o Conde Edgar foi enterrado e o Conde Edgar volta à vida só que ele volta à vida e fala agora que eu voltei à vida eu vou estar sempre presente atrás do sangue de meus familiares e a história continua a partir daí e o que é muito interessante é que essa história dentro da história vai se ligar então com o começo dos amigos lá na ópera e do jovem Félix se apaixonando perdidamente pela moça da alta sociedade não conseguindo ter contato com ela porque ela tá de olho nesse cara para o esquisito gente que ponto legal é uma noveleta uma noveleta 65 páginas é bem grandinho é uma noveleta assim maravilhosa eu insisto que vocês deem um pouco de uma colher de chá para o início para as primeiras cinco seis páginas onde a gente vai ter bastante dessa discussão questão artística sobre a ópera da época sobre essa peça do vampiro e tudo mais essa parte é meio enfadonha para a gente que não assistiu essa ópera a gente fica boiando e eles são artistas são entusiastas da arte são poetas são críticos literários críticos de peças críticos da arte eles vão então fazer várias alusões a coisas envolvendo esse meio então eu falo para vocês tenham um pouco de paciência com esse início porque a partir de um certo momento quando a gente começa então a gente conhece o jovem Félix conhece essa paixonite que ele tem por essa moça e depois o sumiço dele a depressão que ele fica e o o jeito como ele volta com essa história sinistra é muito legal especialmente quando a gente entra na história escrita pelo jovem Félix nessa história toda das irmãs se apaixonando pelo Conde e tudo mais é muito legal gente literatura sim clássica um conto lançado em 1833 ou seja literatura clássica linguajar mais é mas desafiador não é aquele tipo de história que você lê em uma sentada embora eu tenha lido ela de uma vez só mas é mais desafiador então mais atenção na hora da leitura mais concentração sem distrações externas sem celular pelo amor de Deus se concentra na história porque cada cada linha faz a diferença cada narração cada personagem tudo é colocado muito bem estruturada mente na história para poder fazer sentido lá na frente então é uma leitura mais desafiadora é uma leitura que exige bastante atenção mas é uma leitura assim fenomenal é um conto espetacular um conto incrível incrível e uma forma de vampirismo que eu achei espetacular também e que me lembrou o posterior conto a família do Vurdalak do Nicolai Gogol é do Nicolai Gogol não é e não vixi agora esqueci se é o Nicolai Gogol ou Alexei Tolstoi é algum desses caras aí desses russos gente eu esqueci porque ambos escreveram histórias de vampiros um escreveu a família do Vurdalak e o outro escreveu vi né então eu me confundi aí mas é me lembrou muito a família do Vurdalak com essa questão do vampiro sempre voltar para poder viver o sangue de seus familiares é muito legal isso e a gente tem aqui meio que uma maldição percorrendo essa história essa família e o modo como o autor escreveu isso porque ele apresenta os personagens depois a gente vai para essa narrativa dentro da narrativa no final a gente volta para os personagens do início e tudo se encaixa tudo faz sentido é incrível é espetacular é um verdadeiro tesouro da literatura vampiresca e também da literatura de terror porque é uma história muito boa muito bem estruturada muito inteligente assim sabe o modo como foi construído e também muito inovadora porque a gente tinha no momento na época apenas a figura do vampiro escrito escrito pelo John William Polidori que era aquele vampiro aristocrático é onde todo certinho todo galanteador e que era tipo que um um pré-drácula digamos assim porque vamos falar a verdade né é o bisavô dos vampiros a gente tem o bisavô dos vampiros com o Lord Ruthven do conto o vampiro a gente tem a a vovó dos vampiros com a Carmila e a gente tem o pai dos vampiros com Drácula né mas eu insisto em colocar esse conde Edgar aqui também no hall dos vampiros clássicos dos vampiros antigos dos vampiros seminais da literatura e gente é muito 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 bom fica a recomendação e também a recomendação dessa obra-prima que é esse livro aqui da editora Clepsidra o vampiro do John William Polidori edição comemorativa de 200 anos edição entre a Clepsidra e a Aetia na coleção imaginário gótico essa coleção é incrível gente já resenhei todos eles aqui no canal sempre solendo e falando sobre eles aqui no canal e é uma uma coleção faz um resgate histórico incrível porque traz para gente histórias que ficaram de fora do radar editorial aqui do Brasil histórias importantes dentro da literatura gótica e o cuidado que as editoras têm com esses livros aqui é espantoso porque olha é uma obra de arte mesmo sabe olha que só a a quantidade de conteúdo além do conto principal que é o vampiro tem muita coisa extra muita coisa extra olha que a gente tem cartas escritas por John William Polidori cartas do Lord Byron a gente tem trechos do Diário do Polidori inclusive retratando aquela noite fantasmagórica infernal de da Vila de Odate onde a história do do vampiro foi concebida e também a história de Frankenstein da Mary Shelley foi concebida a gente tem o Diário do Percy B. Shelley que era o poeta que até então era namorado da Mary Shelley Mary Wollstonecraft Goodwin depois ela virou então casada com o Percy B. Shelley chamada de Mary Shelley a gente tem um o fragmento do Lord Byron que foi a história que inspirou o William Polidori a escrever o seu conto vampiro a gente tem esse conto aqui o vampiro negro uma lenda de São Domingos de Euria Derek Darcy que eu já fiz vídeo aqui no canal a gente tem esse aqui também a noiva das ilhas que é um conto anônimo que eu também fiz vídeo aqui no canal tem esse que a gente conversou hoje o vampiro do Isidore de 1833 a gente tem aqui peças teatrais que foram realizadas inspiradas no conto o vampiro do Polidori e na noiva das ilhas do do autor anônimo a gente tem a um fragmento de uma história de fantasmas que o Percy B. Shelley rabiscou rascunhou naquela noite na Vila de Odate a gente tem aqui um apêndice incrível escrito pelo Carlos Primatti seios diabólicos e outros delírios que ele discorre então sobre a noite fantasmagórica na Vila de Odate os percursos que aquela noite rendeu e o quão aquela noite é importante até hoje no meio da cultura popular mesmo tendo acontecido lá em 1800 e bolinha essa noite rende frutos até hoje e uma galeria de imagens muito legal no final mostrando o lugar pinturas do lugar é trechos do jornal onde os contos foram publicados originalmente tem rascunhos tem muita coisa boa gente e inclusive tem esse filme aqui que é maravilhoso do Ken Russell eu acho que é de 83 deixa eu ver 86 que é uma imaginação livre do que ter acontecido nessa noite na Vila de Odate muito bom filme muito doido filme então eu recomendo demais esse livro é um livro assim riquíssimo é um tesouro para qualquer amante da literatura para qualquer amante da literatura gótica para qualquer amante da literatura clássica e para quem gosta de conhecer assim os o início de tudo sabe ir lá no nas profundezas e se deparar com o início do livro do nascimento de um mito que hoje em dia tão presente né que é o vampiro então fica a dica livro e espetacular bom e lembrando se o livro estiver à venda ainda no site da clepsidra ou na Amazon eu vou tá deixando aí embaixo no primeiro comentário o link para vocês realizarem a compra desse tesouro aqui comprem os clientes que esgotem viu gente e amanhã teremos outro vídeo vamos ter um vídeo então de um conto retirado desse livro aqui o grande livro dos vampiros lançamento da Pipoca e Nanquinha editora organizado pelo Steven Jones e o conto desse calhamaço que nós vamos conversar é um conto incrível a escadaria noturna de Angela Slater então vejo todo mundo aqui amanhã dedão para cima e até o nosso próximo vídeo tchau tchau